Música Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de Forza Galera aí já dá uma tremida quando vê esse tipo de vídeo Bom pessoal, aqueles que me perguntam, Crash faz uma gameplay do começo Pessoal, julguei o jogo 500 vezes, já fiz tudo que podia ser feito Então hoje realmente eu não me sinto motivado pra isso Mas aqui no canal eu já trouxe vários vídeos de teoria explicando cada detalhe do jogo E temos coisas novas, então a gente pode conversar Bom, vamos lá então, o sonho da caverna tá mais clara pra galera que me perguntar do Playstation 4 Esse é um modificador pro computador, não tem disponível pro Playstation 4 ainda Então aqui, isso é um hack pra facilitar gravar esse tipo de vídeo Pra jogar fica muito ruim, porque o jogo fica mais fácil, perde a graça E aí vocês já viram, é dinheiro colocado fora Bom, algumas considerações importantes pra galera do Playstation 4 Tem algumas diferenças, né, alguns bugs pra ser bem sincero com vocês Vocês estão procurando aí, câmera que nos meus vídeos aparecem Porque eu jogo no computador, eu não tenho videogame Mas pra vocês não aparecem, isso são bugs galera Eles já falaram isso na comunidade e eles devem corrigir em breve Quando Crash eu não tenho nem ideia Mas o vídeo de hoje vai ser pra gente falar sobre Dois novos amigos que apareceram por aqui O primeiro amigo são versões igual a da Megan Detalhe, aqui vai ter spoiler, então se você não terminou o jogo, não quer saber Não assiste esse vídeo porque pode estragar um pouquinho da experiência Mas nós temos então no final do jogo A Megan, nós sabemos que ela vira uma criatura horrenda até então Única no jogo E agora com essa nova atualização, né, chegando aqui no final do jogo Depois de 50 dias mais ou menos Começa a aparecer várias dessas criaturas Eu vou chamar uma delas aqui pra gente dar uma brincada com ela E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa criatura Por motivos desconhecidos por mim Essa criatura não spawna em caverna, olha só Mas vamos lá, vamos dar uma examinadinha É gatinha, hein Gatinha, tá girando aqui Movimentos sensuais Bom, que que é isso, galera? É a mesma criatura da Megan Nossa, chega a dar uma alagada no meu computador Meu computador de 7 anos tá apanhando aqui É a mesma criatura Apareceram duas, por que não, né? Obrigado, jogo, muito legal Mas então assim, ela tem o mesmo movimento Movimento giratório Ok, por que que eu não consigo ver o corpo de uma criança aqui Como eu conseguiria ver na Megan? Vamos te arrebentar aqui, ó Matei Bom, na verdade, esse aqui seria o corpo da criança Se a gente fosse parar pra pensar Né, ele estaria aqui no chão Porém, isso aqui é uma criança que foi transformada nessa criatura Há muito, muito tempo Tá, então Crash, tem certeza? Como é que tu tem convicção disso? É, já tá querendo aparecer o segundo monstro que a gente vai falar Já tá querendo aparecer aqui, né, ô campeão Bom, já tá se multiplicando Deixa quieto aqui que vai aparecer Nós temos sim uma evidência muito forte Que é, na verdade, as fitas de vídeo Bom, a gente tem... Quando a gente mata a Megan Vamos matar essa aqui também Que aí já vai chamar nosso próximo amigo Quando a gente mata a Megan A Megan, antes de se virar uma criatura Ela tem uma transformação Ela fica se tremendo toda É bizarra essa cena Quem não viu aí, eu vou tentar colocar na tela Mas se não vocês já viram 500 vezes aqui no canal Só dá uma olhada aqui na playlist Ok, então ela vai lá e se transforma nessa criatura aqui Igual Esses outros também sofreram a mesma coisa E em uma das fitas Ele aparece essa transformação em uma criança Vocês duvidam? Então tá, vamos tentar mostrar se os bichos Assim me permitirem É, o problema é que agora a gente tem Essas gosmas bizonhas atrás de mim Mas tudo bem Eu vou tentar mostrar pra vocês Essa aqui é a minha casinha Da minha, né Da minha saga original do The Force Então quem não conhece aqui Pode ver isso aqui É pra recuperar a sanidade Pra quem não conhece Mas então tá bom Vamos dar uma olhada aqui Eu vou na verdade adicionar todos os itens Ok, né Vão destruir minha casa Eles não vão me deixar fazer isso Porque eles deixariam, né Olha, olha essa cena galera É uma criança Tá tremendo igual a Megan Numa cama Onde ela tá tomando soro O soro Pra quem não sabe O composto químico Que acelera essa transformação Então é daí Essa criatura virou Uma criatura igual a da Megan E tá espalhando terror pelo mundo Por que que ela aparece Mais pro final do jogo? Bom Não devem ser tantas assim E obviamente é uma criatura Muito mais difícil Por isso que ela aparece Eu gostei dela Não muito Eu gostaria que a Megan fosse especial É Aquela criatura é um monstro Derrubando árvores Tipo o Godzilla Vocês estão vendo E aí nós temos um amigo Número 2 Esse amigo Como a gente viu A gente foi lá matando Essa criatura Matando outros seres E ele vai se transformando E ele prova uma teoria Que eu já trouxe aqui no canal Como assim Crash? Que teoria é essa? Teoria do nosso artefato Pra quem não sabe Quando a gente Ah criaram dois também Muito obrigado jogo Muito gentil da tua parte Ok o bicho tá vindo aqui Descubrando minha casa Ele não tá nem me deixando falar Obrigado bicho Muito legal Ele vai descer fácil minha casa Ele tá embaixo caramba Tudo bem Ainda bem que temos o save game Mas então aqui Pra quem sabe No final do jogo Então a gente tem esse artefato E esse artefato Ele pode atrair as criaturas Ou pode afastá-las Como que isso é possível? Só existe uma explicação Essas criaturas Elas compartilham De alguma maneira Algum tipo de inteligência Como uma colmeia Alguma coisa do tipo Imagina Né O sentido assim De um De um enxame De alguns insetos Que todos eles Talvez a mente não seja em comum Mas tem alguma coisa em comum Tanto que eu consigo Manipular a mente deles Com esse objeto Então sem sombra de dúvida Eu já trouxe a teoria Que esses objetos São alienígenas Eles tem Pra mim É alienígena E demoníaco Pra quem gosta De um Lovecraft da vida Tu podia parar De arrebentar minha base Ô bichão Eu não vou conseguir Fazer o vídeo Caraca Tá bom Vamos lá A gente vai brincando aqui Fazer o que? A gente vai improvisando Então a gente sabe Que eles tem alguma coisa Alguma mente Conectada A ponto que eu posso Usar um objeto E esse objeto Possa influenciar eles Legal E o que essa criatura Nada mais é Do que A simples comprovação disso Por meio de alguns Fragmentos Dos mortos Ou seja Quando eu mato Os canibais Eu mato os mutantes Principalmente mutantes Virgínia Armize E a Megan Eu começo a formar Essa criatura Que a gente pode Chamar de Sei lá O monstro salsicha Poderia E é uma criatura Que ela está mostrando Que ela consegue Caminhar Ela consegue Voar Ou seja É uma criatura Que consegue Se adaptar Isso é algo Muito Muito legal Muito enigmático E ela é Para sacanear Galera Obviamente Para a gente matar Ela A gente tem que destruir Todos os pedacinhos Dela Vocês já imaginaram A dificuldade disso Dá para queimar? Dá para queimar Mas é muito Muito difícil Então basicamente O que eles fizeram Bom Se você viu Vários mutantes Se você matar eles Vai chamar Mamãe mutante Que é basicamente Esse bicho aqui Então Muito interessante E aí alguém Vai me fazer A seguinte pergunta Ok Cache Legal Mas Isso foi uma coisa Aleatória Foi criado Por alienígenas Sahara sabia disso E aí na atualização Eles colocaram Conteúdo Mostrando que sim A Sahara Na verdade Sabia disso Até no próprio Laboratório A gente tem um espécime Que eu vou mostrar Para vocês Eu vou aqui fechar Vou lá para o laboratório E a gente continua Esse vídeo Voltei aqui para baixo Nas cavernas Já vou entrar no laboratório E para quem é novo Aqui do canal Que não assistiu Todos os vídeos Já deveria Vocês devem achar chato Porque eu sempre falo isso Mas pessoal Imagina você gravar 100 vídeos de um jogo E chega alguém Pergunta Crash Tu sabia que no barco Aparece um homem de vermelho Nossa Tu deveria investigar Eu agradeço o comentário Porque alguém que quer me ajudar Mas pessoal Já tenho 5 vídeos Falando sobre isso Aqui no canal Então isso é um pouco frustrante Por isso que eu peço E esse é um jogo fantástico Aproveitem galera Esse conteúdo Porque eu acho que realmente Vocês vão gostar Quem comprou o jogo Comprou um baita jogo Perfeito? Não Cheio de bugs Sem dúvida Mas muito bom Bom E aqui é mais uma prova Da questão dos alienígenas Da questão De que alguém vem do espaço No meio da caverna A gente tem essas rochas Aqui que parecem metais Formando uma construção Isso não foi feito Pelo homem Isso não foi feito Pela Sahara Isso foi feito Sem sombra de dúvida Por alguma tecnologia Que a gente não pode Entender nesse momento Voltamos A uma das minhas salas Favoritas do jogo Pra quem me viu Jogando aqui pela primeira vez Nossa Eu quase chorei de emoção Quando eu cheguei aqui E aqui Pra quem não me acompanha Há muito tempo Tem um mistério Pra mim essa porta Um dia a gente vai digitar um código Eu até já sei colar o código E a gente vai abrir essa porta E vai ter alguma coisa aqui atrás Eu realmente espero Que eles me escutem Que eles façam isso Ou que eu não tenha entendido A ideia deles Essa porta é estranha Com esse barulho E nós temos um código no jogo Em um dos documentos Que nunca foi explicado Bom Aqui basicamente Onde tinham as crianças Que foram raptadas O que os pais traziam pra ilha Porque elas estavam morrendo Ou até haviam falecido E queriam que os filhos Voltassem a vida Criança Não tô entendendo nada Então já sabe Aquele meu discurso todo De ver vídeo Então é aplicável pra você Bom Então aqui a gente vai avançando As crianças aqui Tomaram todo o medicamento E foram sofrendo transformações Crianças viraram No caso Os bebezinhos Viraram essas criaturas Que eu acredito Que vai virar o Kalman Tá Aqui nós temos uma coisa bizarra Mas tudo bem Deixa quieto E aqui eles foram Né Tendo experimentos Aqui vamos avançando Aqui dentro tem Tem canibais E aqui nós temos Uma coisa nova Nós temos o pequeno John Opa Quem é o John? Como assim? O John é uma criatura Diferenciada Uma criatura com curvas Bonitas O John nada mais é Do que uma daquelas Criaturas que a gente vê Né Que viram na verdade Um pedacinho Daquela criatura gigante O que que aconteceu aqui? Aqui muito provavelmente Tinha uma criança A criança Recebeu aquele soro Eu até chuto Que poderia ser Aquele Da criança Aquela criança Que a gente viu no vídeo Né Que eu mostrei pra vocês E ela acabou virando Um mutante Por algum motivo Alguma coisa aconteceu Ela pode ter morrido E dela ter nascido isso Que foi uma criatura Uma das primeiras criaturas Vocês podem ver que Né Ela tá Formato de gosma Mas ela tem uma espécie De uns dentes Umas coisas meio esquisitas A gente pode chegar perto Aqui ó Eu tirei minha cabeça Do lugar Então eu posso me aproximar Muito interessante É que ela estaria Esperando se conectar Com as outras Pra formar aquela criatura maior Então Bem legal mesmo Então a gente sabe Que o John É uma das primeiras Talvez primeiras Crianças Que eles viram Essa transformação acontecendo Eu tenho uma teoria De que essas transformações Isso já acontecia Há muito tempo Na ilha Tá A Virgínia A Armise Isso não é bem teoria O jogo nos explica Nos mostrando isso Que os missionários encontraram Ok E tem a diferença das cores Né Os mutantes azuis E os restos mais rosados Ou pálidos São Dependendo da idade Quando eles foram gerados Mas eu vou explicar Em outro vídeo Não me xinguem Porque eu sempre falo isso Mas eu vou fazer esse vídeo E aqui nós temos então O John Eu acredito que essa criatura Talvez do jeito que ela é Tenha sido feita Aqui no laboratório Fizeram tantos experimentos Que acabaram Criando um monstro Né Aqui a gente tem Uma Virgínia Tem uma Virgínia Dela poderia ter surgido Uma criatura Como aquela E aqui nós temos Um Armise Que a gente vai arrebentar ele E aqui ó A gente consegue Pro Tá Deu um lagzinho estranho Aqui a gente consegue provar Mais uma vez Aqui dentro tem um Armise Uma criança virou Um Armise Então ela poderia sim Ter morrido Como esse morreu E ter se transformado Naquela criatura E pra quem me pergunta Porque não assiste o canal Aqui nós temos O Bebê Baleia O Bebê Baleia É um nome criado por mim Não é um nome oficial do jogo Pode ser alguém Me faz essa pergunta Mas é uma transformação Que deu completamente errado E talvez A primeira versão De uma criatura Daquelas Eles fizeram uma transformação Vocês podem ver Que tem vários olhos Ou seja Isso não é uma criatura São várias Que se juntaram Aqui tem um pouco de nariz Um pouco de olho Em algum lugar Tem umas orelhas Se não me engano E ela é oca Pra quem me perguntar Dá pra entrar aqui ó Completamente oca É só visual mesmo Mas então assim Se criou essa Essa criatura Completamente horrenda Tem uns bracinhos As perninhas Sei lá eu Que aquilo Prefiro nem imaginar O que possa ser Vamos dizer Que é uma antena Que tá ali em cima Mas basicamente Formou isso E talvez A versão melhorada Fosse aquela criatura Horrenda Que a gente encontrou E que ela é muito difícil E a partir dali É sacanagem pura Sacanagem no sentido assim É pra destruir tua base É pra tu sair correndo Porque é um jogo de terror E esse é um jogo de terror Tem muita gente Que não percebe isso Vai lá dar uma olhada Na Steam Ele é classificado Como um Survivor Horror Ou seja Ele é de um jogo de horror Um jogo de terror Por quê? Porque ele tem Essa pitada E todo jogo de terror Pra ter sucesso Ele tem que te colocar Num desafio Muito complexo Muito difícil Em que tu sabe Que tu tem as melhores Armas do jogo Mas que tu vai morrer E é isso Que eles fizeram aqui Eu gostei da criatura Mais ou menos Acho que poderia ter sido Muito melhor Uma abordagem diferente Mas eu gosto Muito da mente Por trás do jogo The Force Eu sou fã deles De carteirinha Pra quem me acompanha aqui Vai trabalhar com eles Quem me der A galera Que me convida Eu não vou ser Que eu trabalhava de graça Porque eu não sou tão bonzinho Assim Mas enfim Gostaria muito É um jogo pra mim Brilhante Então assim Fazer um jogo É difícil Ainda mais com uma história Interessante por trás Isso é uma coisa Incrível de ser feita Pessoal Aqui já estou enrolando vocês Gravei esse vídeo Pra mostrar então Algumas curiosidades Mostrar essas duas criaturas Dividir com vocês Uma galera me pede Na verdade uma galera não Pouquíssimos Mas alguns Ah Crash Tenta ser mais engraçado Faz zoeira Não é meu estilo de vídeo Galera Meu estilo de vídeo é A gente É meu gameplay Meio Meio não Totalmente noob Né E um pouco pateta Porque quando estou com medo Eu falo bobagem mesmo E a gente depois Explorar os detalhes Dos jogos Nem tudo eu trago Porque eu acho meio chato O jogo não me chama tanta atenção Mas esse Não foi o caso disso Esse é um jogo Que me chamou muita atenção Tanto que eu já gravei Tantos vídeos Quem curte The Force Dá uma olhada no canal Dos outros vídeos Tem Dead Space Que é uma saga longa Para quem gosta Tem outros jogos de terror Que eu estou trazendo aqui Eu trago outros vídeos De teoria também Galera O canal ele não vive Só de The Force E se fosse só pelo vídeo De The Force Que sem sombra de dúvida É o que gera A maior receita no canal E a gente está falando De centavos de dólar Mas ok É a maior receita do canal E o canal não ficaria em pé E eu ficaria muito chato Galera É muito chato Ficar gravando apenas um jogo Mas não me leve mal Esse jogo é muito bom Apenas eu estou muito saturado dele E eu espero que vocês entendam Certo galera Então espero que tenham curtido Se gostou desse vídeo Gosta de vídeo de teoria Deixa o like Se não gosta Não deixa o dislike Não tem problema nenhum Com dislike Importante você aperte o botão Aí dizendo sim ou não Que você gostou E quer ver mais E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau